Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Como? Na coronhada Vamos tentar Na coronhada Vai 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 Onde ele ta? Ele ta aqui dentro Beleza vai lá vai lá Vai lá tudo Vai 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 Surprise motherfucker Vai Vai Quadriciclo é V8 Vai 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 Vi Vai 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 Resentcimento Vai V1 Ele bateu de frente com o poste, velho! Ele bateu de frente com o poste, velho! Ganhei! Tudo bem, esperando você aqui. Vou dar uma olhada lá no hotel. Ja... Gotti, gole reverb, trolley, calo, aikbat, tchau, aikbat... Tchau, aikbat! XD Se inscreva no canal e ative o sininho.